Já faz uma hora, eu estou falando sem você ouvir Quando o olho bate, coração me chora Eu tomo de medo de você partir Tem a dó de mim, se eu olhei pra ela pela intenção De rolar pra te liberar sim, não é piorar Coração é coração, pode ser madrugado Coração é coração, pode ser salado Coração é coração, doido o goleirinha Coração é coração, pode ser madrugado O evento de hoje mostra a pujança que ele voltou a adquirir Existe um lugar que me encanta E quem conhece não esquece jamais Orgulho do caissário hospitaleiro O povo guerreiro, gente de paz Carnaval é isso, essa... A união de todas as escolas As apresentações de todo mundo E o público, a comunidade que vem Que também prestigia todo o evento Eu espero o Carnaval bem melhor do que o ano passado Já foi bom ano passado Esse ano, bem melhor Pelo que vem da estrutura Eu que tive a honra de ser um embaixador do Carnaval de Santos Estou aqui mais uma vez sendo convidado Super feliz, né? A família do samba está toda presente E eu estou assim já na expectativa de chegar ali E dar um recado bonito para a galera Eu não sei o Marino Que só tem o Marino Quando uma aborda no maré Eu não faço as seguintes Eu estou sem olhos expostos Entre quanto Começa o Palavra Eu estou sem blood Osal indivis O paciência do ar Eu estou sem liberdade Og sólo hoje Que uma gente vai 67 Eu não vou deixar a cançar Mas não vou deixar a cança Porque a gente vai Ficar o Marino Durante Pedro A CIDADE NO BRASIL